Bem-vindos, Nerdios e Tudo, fãs de jogos! Nós todos sabemos que Warzone dominou a Twitch nas últimas semanas e o Ogro aqui selecionou os clipes mais visualizados da nossa querida plataforma de streaming para fazer aquele react com vocês. Sem mais delongas, este é o PokerLolz. Vamos ver o que ele trouxe aqui para a gente. Vai pistolar com paraquedas? Não, carrinho. Carrinho já deu. Tropela, tropela! Aí não, aí não, aí não, aí não. Aí precisa ir na letraia de novo e tirar a cartandola. Oh! Já matou, já matou! Queee! Caralho, estava aqui no supermercado atropelando, velho. Dentro do supermercado, será que vai matar alguém de ré? Não é possível, velho. Tem mais... Tem tiros, tem mais gente aí. UAB! De ré, de ré, de ré, de ré! Vai de ré, vai de ré! Caramba! Ai, de ré, de ré! Caramba, velho, já matou dois, já matou dois! Caramba, tem mais um na frente! Queee! 3, triple kill! Triple kill! Queee! 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 Caralho, Poke! Nossa, eu não conhecia esse streamer, mas já sou fan, velho. Queee! Próximo vídeo, vamo lá. É o nosso querido Summit. É o nosso querido Summit. É o nosso querido Summit. É como se fosse o pré-game, eu estou falando sempre. Mas é o pré-game, amalou o amigo dele. Ele não sabia! Ele escondeu a câmera de vergonha. Ele escondeu a câmera de vergonha. Ele escondeu a câmera de vergonha. Queee! 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 Ele não sabia que era o pré-jogo, velho. Muito bom. Ai, caralho. Próximo, peep, é do date shot. Matt, eu só quero dizer que você não está fazendo nada para esse jogo agora. Só quero dizer que você não está fazendo nada agora. Eu te amo, mas cala a boca. Eu te amo, mas cala a boca. Eu te amo, mas cala a boca. Tyler, infelizmente você não está jogando, mano. Eu estou. Eu estou jogando o jogo. Obrigado. Deixa ele jogar do jeito que ele queria, mano. Eu estou dizendo, mano. Como... Caramba. Você joga isso dez vezes no dia e não está fazendo nada. Não sabe jogar. Eu preciso que você me diga que eu não estou jogando do jeito que você quer jogar? Como... Por que isso é útil? Eu estou dizendo que se você quiser tirar todos nós, ele não está sentindo lá e ele não vai fazer nada. Ah, cê. Vamos lá, mano. Lava a roupa suja na live, velho. Já aconteceu comigo. É ruim demais. É muito ruim. Você quer conversar com seu amigo e resolver, mas você não quer fazer isso na frente. Eu estou indo para a rua, G. Wrangler. Vamos lá. Caramba. Pô, merda. Nossa, constrangimento, velho. Embarrassing, que chama em inglês. Constrangedor. Nossa, brother. O que é o nosso querido de te esquecer, né? Como sempre. Correto, velho. Como sempre das drogas, né? O que que é? Ele mirando no telhadinho? Entendi. Te esquecer, né? Te esquecer é foda. Aqui tem o Lyric. Ah, brincadeira que ele vai matar na piscolinha. Brincadeira, brincadeira. Ele já fez isso. É muito gostoso, velho. É muito bom. Muito bom. Quebrou o colete. Meu amigo. Caiu uma bosta ali, entendeu? Bom demais. Nossa, essa possibilidade, para quem não sabe no jogo, você pode tirar o paraquedas e sacar a sua pistola, atirar no oponente e colocar o paraquedas de novo. É muito legal. Próximo! Esse clipe aqui é do Lyric também. Nossa, será que ele vai atropelar quatro igual o outro fez ali? Porque é loss. Aqui não vai passar. Não vai dar para passar aí. Que isso, o cara... Que isso, o cara veio correndo e se autoatropelou, velho. O cara veio... Mais um, mais um, mais um, mais um. Ah, era só isso. Parece aqueles atropelamentos na rua. Vocês já viram que o pessoal se autoatropela para ganhar processo? Eles se jogam na frente do carro. Próximo! Twitch profissional. Ok. Não é para os meus looks, não é para os meus charmos, ok? É pela minha beleza. Vocês me assistem pela minha habilidade precisão. Certo, chat? Oh, Deus! E ele falando. Eu sou profissional. Vocês não me assistem pelo meu carinho, pelo meu beleza. Vocês não me assistem pela minha pura habilidade e caí fora do mapa. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero ver de novo. Vai falando. Eu sou profissional. Twitch profissional. Não é para os meus looks, não é para os meus charmos. Não é para os meus charmos. É para as minhas habilidades de jogo. É para as minhas habilidades de jogo. As minhas habilidades de jogo. Ok, chat? Oh, Deus! As minhas habilidades de jogo. As minhas habilidades de jogo. É muito bom. Ross! É... Esse aqui é o jogador da NBA, Devin Boker. Ele é fã de games também. Ele estava fazendo o stream. Eles estão falando... A temporada acabou de ser suspensa da NBA. Foi anunciado. É anunciado? Deixa eu ver. Não é? É isso? Trouxeram o celular para ele. O que eu estou dizendo? Está suspensa. A temporada acabou. O que é? O que é? Por causa do coronavírus. Eles suspenderam a NBA. Aí cliparam a reação dele em live. O que é? 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 O que? Tento. Tento. Pronto! Aqui temos Doctor Disrespect. Eu mudei minha câmera para o outro lado por razões óbvias. Está no carrinho... The pace! Oh, olha esse cara. O que é? É um carro? Oh. Era o Sneaky, o nome do cara é Sneaky, será que é o mesmo Sneaky do... Ele tava debochando o cara, olha só o carro, é porque os carros desse jogo são realmente resistentes né, se fosse com a metralhadora o cara não ia conseguir destruir, mas veio um RPG velho Olha a cara dele, olha a cara dele, olha a cara dele, olha a cara dele, olha a cara do Dr. Disrespect, tô ouvindo Olha a cara dele Ou nada Ok Ok Próximo Ok, esse é o Brigador, esse é o Extreme Greek Gods, como te adiciona? Eu acho que não somos amigos no... Não somos amigos no Battle.net, mano Ah, não? Não somos amigos no Battle.net Sim, acho que sim Ok, ok, não leak isso Eu vou te dar meu ID, mas não vaza não Eu sei Sim, mas eu sei que você é um Boomer e você faz erro de Boomer, mano Ok, cara, você é apenas um ano mais jovem do eu, vamos nunca esquecer isso, ok? Eu chamo ele de Boomer, chamo ele de velho Barely, não é nem um ano inteiro Boomer got egg Nossa Ele mesmo vazou o próprio ID dele, tá mostrando na live Ah, sim, me leva um tempo porque eu tenho um Boomer, aparentemente Ok, me adiciona lá Ok Espera, eu só leak isso no stream Eu sou um idiota Eu leak isso no meu stream F*** Ok Ok, me adiciona agora Ok, eu adiciono agora Agora, rápido Que idiota, velho Ele tá zoando o outro cara Ah, não Se você comete erros e tal Eu vou te dar meu ID Não vaza não E ele mesmo vazando na live Ai, 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 ai Bom, aqui é o Sneak O Sneak que joga LOL, né Que faz cosplays, inclusive É sério? Eu separei um clipe Eu vi o nick dele O QUÊ? O que? Caralho, velho O airdrop mata Nossa, cara Olha isso O airdrop se pegou na quina do telhadinho E rolou pra cima do brother dele Na quina do telhadinho, ó POU Pegou ele Que cagada, velho O que? Brincadeira Oh, ele tem um? Esse é o seu? Jovens, deixe o seu like Se inscreva no canal Deixe nos comentários Qual dos clipes foi o seu favorito Um grande beijo do ogro E até a próxima! Tchau 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 Tchau